Música Salve rapaziada, Razuca aqui com o Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis trazendo aí os tesouros de cada fase Vamos agora ver aqui os tesouros de Pântano dos Mortos O Pântano dos Mortos, a gente vai no modo jogo livre Tem 3 tesouros, sendo que o primeiro é meio que obrigatório você pegar pra passar a fase No modo história Mas firmeza, vamos lá, mesmo assim eu vou mostrar cada um deles pra vocês Bom, logo no começo a gente tem aqui que pegar água nessa parada Só que a gente só tá com o Sam e com o Frodo, então o jogo mesmo fornece pra... Para de se mexer, gola, ficar quieto no lugar O jogo mesmo dá pra gente um tesouro, que é um balde Né, esse aqui que eu falei que é obrigatório a gente ter pra conseguir passar de fase Beleza? Como eu já peguei ele não aparece aqui Mas eu mostro aqui pra vocês sem problemas, ó Com o balde qualquer personagem consegue pegar água Inclusive o próprio Sam Ó lá Beleza? No jogo livre tanto faz, porque você pega aqui o personagem do Pimp ou do Merry E ele tem esse poder aí de carregar água Ele já vem com o balde Quer ver, ó Eu não sei se é o Merry, não Esse é o Merry, é o pescador Aí, o Pimp, ele já vem com o balde aqui dele, tá vendo? Então Tanto faz Beleza? Vamos agora pro próximo tesouro que tá mais pra frente Certo, nesse ponto aqui a gente vai usar o personagem do Legolas Pra acertar esse alvo aqui E da mala vai cair um guarda-chuva muito louco Que não serviu pra nada, pra evitar a minha morte, terrível Pra quem que serve esse guarda-chuva, meu Deus do céu? Guarda-chuva elegante Tá bom, vou morrer assim mesmo, mas tudo bem Morri Beleza, vamos pro próximo tesouro Nesse ponto aqui também a gente vai precisar do personagem do Berserker Pra quebrar esses tubos que tão aqui no cantinho, ó Tipo um... Que diabo é isso? Um lixo tóxico, tá ligado? Que que é isso, velho? Enfim, vamos precisar do Berserker Se você não tiver o personagem Dá uma olhada lá Procura por Berserker no canal Que você vai descobrir como desbloquear, valeu? Valeu, valeu, valeu Quebra aqui E vamos pegar ali O próximo tesouro Ah não, os personagens tem medo de pegar Tá É uma cobra de brinquedo Pra que que serve uma cobra de brinquedo? Olha a cobra! Olha a cobra de brinquedo! Sai pra nada isso aqui Ah, dá pra arremessar, ó Ah, cobra de brinquedo Eu acho que eu consigo usá-la como cobra Olha que massa, velho Beleza, agora qualquer personagem seu Vai poder ter o poder do Sanji Usar a corda Oh, bem legal, hein? Isso aí valeu a pena Bom, então tá aí São os três, né? Os três tesouros Vamos ver aqui como é que Eles aparecem no nome deles Na tela de saída Não esquece de salvar e sair Pra não perder o seu progresso, tá bom? Esses foram aí os três tesouros Dessa fase O pântano da morte Morde ao pântano Sei lá Você precisa deles Pra ganhar um bloco de mitril Ó, o guarda-chuvas elegante E a cobra de brinquedo E também tem um balde ali, né? O balde a gente já tinha pego No modo história Então ele não contou Bom, com isso você ganha um bloco de mitril a mais E mais uma porcentagenzinha Rumo ao 100% do jogo Espero que você tenha gostado Se você já é inscrito no canal É, se você já é inscrito no canal Se você também não é, comenta Agora, se você é inscrito Muito obrigado Pelos comentários Que você já deixou Pelos likes Pelos compartilhamentos Favoritos Todas essas coisas aí Que eu tô ligado que vocês fazem Porque vocês são muito brother, gente Obrigado mesmo Se você ainda não é inscrito Conheça lá o Dez do Atari Quase dois mil vídeos Formando aí o canal De maior conteúdo Lego Do YouTube É... Vou ficando por aqui Mas Dá uma olhada lá no canal Dez do Atari Que provavelmente tem algum vídeo Que você não viu É muito vídeo, rapaziada Não perca nenhum Então...